Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui na outra casa que já cá tinha estado e agora a polícia está a ameaçar as pessoas com ajuntamentos e está a pedir para desmobilizarem, com bastante agressividade, claro. Ninguém sabe se há animais lá dentro ou não. Eles dizem que não, que só há uma idosa com um cão, pode ser, pode não ser, mas podiam deixar alguém lá ir. Como podem ver, eles estão a pedir para o pessoal a andar. Me veem aqui as pessoas, estão aqui a tentar saber se há animais ou não dentro da casa, porque se havia em tantas, também haverá aqui. A ameaçar detenção. Polícia empurra o veterinário também. A polícia empurra o veterinário. E as polícias com a sua agressividade toda, não é? Para pessoas que estão a tentar salvar animais e eles a tentar proteger propriedades, apenas e só, e não dão um cavaco. Estas pessoas não estão a fazer mal, não. Estão só. Estão só. A CIDADE NO BRASIL 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 WILLORA Aqui já não se passa nada, esquece, aqui não tem nada, eu não estou aqui por causa da senhora, que a lá ser da senhora, que a lá ser da senhora, que a lá ser da senhora. Um dia impedem o resgate animal, o outro dia omitem cadáveres e outros animais noutras casas, não deixam que se vá lá verificar como é que é possível. Ninguém estava a participar violência, estava tudo tranquilo, ninguém foi em Portugal, ninguém foi em Portugal, ninguém foi em Portugal. Olha aqui também foi. Já estavam a buscar até o Papaz, eu não sei o que é que é o Papaz. E o Detetor... ... o Papaz também. Se tiver, Papaz. Sim, sim. Foi logo no arrasto. E quem anda mais devagar, eles não toleram isso, empurram. Eu tenho que montar o carro que estava na estrada. Na estrada. É brincadeira. Hoje eu tenho que ver, eu faço porquê. É muito bom. 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 Parece que esta é a casa da mãe da... Esta aqui é a casa da mãe da... Daquela. Duma daquelas Santo Tirso, certo? Sim, mas em Santo Tirso, na Serra da Agraela, tinha dois canis. Um era da... Embaixo aqui em cima, não é? Sim. Um era de uma senhora e outro era de uma Maria João, salvo eu. Maria José. Maria José, exato. O de baixo. O que foi descoberto à posterior. E pelos vistos aqui, acho que é... Os cães congelados, não é? Eu não vi, mas conta-se isso. Eu vi cães podres dentro de arcas. Podres, infelizmente, não é? Cheio de larvas. Uma vizinha me disse também, a mãe dela colheu os cães todos e depois... Queriam ver se tinha aí um cão. E foram encontrados cães com donos. E ela não deixava entrar. Pois, cães roubados. Cães ratas roubados. Sim, um senhor. Tudo que andava aí na rua, ela... Um senhor que encontrou o seu cão após dois anos de ele ter desaparecido. Eu vi isso, eu vi isso. E vários chipados. Estão chipados com chip e ela não os entregava. Uma amiga minha quer treinar e que me recebeu algo. E ela disse que os animais estavam a comer as próprias carrasas. Sim, sim. Não tinham... Não tinham comida e tal. O chão era de jetos de vários anos. No chão. Uma coisa horrorosa mesmo. Horrorosa. E pelos vistos... O que é da restituição? É... Portugal Animal Save. Uma... Pelos vistos... A casa dos horrores não era só aquela. Há várias. A senhora tem muitas mesmo. Muitas espalhadas. Mas eu vi hoje... Achei que tinha acabado ontem. Mas comecei hoje a ver as notícias de mais casas a parecer. Exato. Exato. Bem, eu vou acabar o direto porque neste momento não há aqui salvamento de animais e é isso que a gente está aqui para salvar animais. Não é para ver a polícia a carregar sobre as pessoas que querem salvar animais. E agradeço a vossa participação. E partilhem muito estes vídeos porque isto não pode ser esquecido e os animais precisam de resgate quando estão em condições deploráveis e miseráveis como estavam. O resgate tem que ser... Tem que ser feito quando os animais estão a ser negligenciados. Apoiem muito. Há uma petição online na página do Animal Save também, na Lady Rose. Apoiem muito e façam... Assinem as petições. Obrigado.